E agora? O que a gente vai fazer? Eu não sei, Bruna, mas... Eu não sei, mas o que a gente consegue fazer com essa mulher? A gente pode denunciar ela pra polícia, mas... Ela vai denunciar a gente de volta? Galera, pra quem não viu o último vídeo, a Ana Paula levou todas as nossas crianças pro novo reformatório. A gente conseguiu resgatar elas, mas aí ela ficou com a Esther. E a Esther... Vai, coitadinha, ela deve tá so... Você trouxe o Jotinha? Trouxe. A gente tá aqui sentado, a gente tá pensando no que a gente vai fazer, crianças. Jotinha, você tem alguma ideia? Você que tem genética policial. Aham. O que a gente pode fazer? Que chamar a polícia não é uma opção, porque... Nem um pouco. Ela não tem a guarda delas legalmente, eu não posso buscar. E aí? Eu não tenho nenhuma ideia. Não sei o que fazer. E o pior, as meninas não querem sair do quarto, né, Lô? As meninas tão com tanto medo, gente, que elas tão trancadas no quarto, com a Ana Paula levar elas. O que a gente faz? Fora que... Esther a gente sabe que tá com ela. E a Ana Carolina que tá desaparecida desde o acontecido. É verdade. Pois é. Pois é. Você pediu pro seu pai rastrear a Ana Carolina Jotinha pra mim? Eu pedi, né? E aí? E aí? Sem sucesso. Ai, meu Deus. Será que ela tá ou não tá com Ana? Sabe o que a gente tem que fazer, Gabriel? O quê? Pelo mínimo, o mínimo é que ela me diga se Ana Carolina tá ou não tá por lá. Pode ser. Porque a gente não viu ela ontem, mas se Ana tá lá dentro? Se Ana tá presa? Pode ser. E a Ana tá doente. Aham. Tenham cuidado a mais que as outras. Bem, as crianças a gente sabe que não vai sair do quarto do hotel, que elas tão tudo abalada. Elô, Jotinha, vocês ficam com as outras porque elas tão traumatizadas. Aham. E eu e você, vamos pra lá. Tá bom? Tá bom. Então bora lá, gente. Vamos lá, vai cuidar delas, tá? Que a gente vai resolver esse negócio. Gente do céu. Olha esse lugar. Que lugar estranho, né, Gabriel? Toda vez que eu venho aqui... Não dá arrepio. Não dá arrepio? Dá. Casa toda preta, estranha. Pior que a casa dos Adams. Pior que a casa dos Adams. De longe. Vamos bater no portão? Vamos. Porta, portão. Nem sei o que tem aqui. Tem esse portãozão grande aqui e aqui tem uma porta também. Ana Paula! Ana Paula! Ana Paula! Ana Paula! Ana Paula! Tá enchendo saco uma hora dez. Ela tá vindo, ela tá vindo. Ela tá vindo. Quem tá enchendo saco uma hora dez, vocês não tem o que fazer, não? Sou eu. O que vocês querem? Eu quero saber como que a minha criança tá. Você tá com a externo, tá? Quem? Externo? Você sabe muito bem. Você sabe muito bem o que a gente quer. Aquele negocinho que você deixou aquela criança, né? A pequenininha, pequenininha, né? A pequenininha, né? Aquela bichinha. É, pequenininha. Não aguento nem lavar uma louça, coitada. Para de colocar minhas crianças pra fazer as coisas. E outra, eu quero saber da Ana Carolina. Você pegou a Ana Carolina? Uma loira? Ruiva. Ana Carolina é ruiva. É, uma criança ruiva. Você sabe muito bem quem é a Ana Carolina, não se faz de louca. Ai, ela é tão linda, né? Aquele cabelo. Ela é. Cadê? Ela tá com você ou não tá? Responde. Ela não tá comigo. Quem sabe, né? Se ela tivesse comigo eu tava... Fala logo. Não sei, eu poderia... Eu tô perdendo a paciência com você. Ai, quem é isso? Você tem que... Segura a sua larga. Para de ser louca. Eu não sou louca, é você. Eu tô cansada de você. Cadê minhas filhas? Elas não é sua filha. Elas não é sua filha. Elas não é sua filha. Ah, não é? Ah, não é? Não é sua filha. Não é sua filha, não é? Bruna, pera, calma. Calma que não é assim que a gente... Calma que não é assim que a gente resolve... Calma que não é assim que a gente resolve as coisas. Que solta! Bruna, não é assim que a gente resolve as coisas, Bruna. Só vai piorar a situação. Cadê minha filha? Cadê minha filha? Meu Deus do céu. Eu não, eu sou filha! Você é louca! Bruna, para de tratar panela. Eu não sou louca. Bruna, Bruna. Devolve minhas crianças! Para de ser louca. Bruna. Devolve minhas crianças, sua maldita. Isso não vai resolver as coisas. você que vai chamar a gente Bruna não vai não vai não vai ajudar quanto mais a gente discute com ela mais hoje dia descansa lá dentro você entende Gabriel eu sei que você tá nervosa bebê mas tem outro jeito de resolver isso eu sei eu entendo ela tá judiando eu acho que eu tive uma ideia de como a gente vai de como a gente vai ocupar as meninas tá pega o sapato pega o nosso pega o seu sapato e vamos para o carro vamos para o carro vem comigo vem comigo eu já sei como que a gente vai resolver esse beão agora será que ela será que ela veio ela falou que eu não sei se eu posso confiar nela por que ela falou que tava comigo mas tem ninguém aqui pelo jeito ela veio ela veio ainda bem Oi Ana Ana Paula Oi Ana Paula tudo bem o que que aconteceu gente alguma coisa que a minha irmã vocês só me chamam que eu falar da minha irmã né Pois é uma surpresa para você que a sua irmã tá aprontando né exatamente não faz tempo que eu não vejo ela última vez que a gente conversou assim lá na escola você sabe né o que aconteceu é ela pois é Ana acontece que ela levou todas as minhas crianças para o reformatório onde ela ela tá trabalhando ela tá judiando muito neles e ela não devolve ela não devolve já estão apanhando eu tô desesperada acabei de sair de uma briga com ela e eu não acredito hoje mesmo hoje mesmo a gente saiu no braço entendeu e nada resolve eu tô desesperado então tô aqui pedindo a tua ajuda meu a minha mãe com o caso sempre eu tenho perdido por ela gente não sei o que eu faço porque assim a gente também foi abandonado quando era criança a gente ficou muito tempo naquele informatório tudo e ela e ela tipo assim eu era sempre mais esperta mas ela todo mundo batia nela aquela criança batia nela então ela foi criando uma raiva dentro dela eu não consigo visualizar a Ana Paula frágil apanhando pra ela não é porque ela apanhou muito 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 e pra piorar eu vi a notar dela não então ela tem áudio perto de mim porque eu não eu não sei o que fazer ela me ligou nesse dia falando que ela trabalha no ar eu nem acreditei eu falei voltou pra ir ela falou assim voltou e desliga na minha cara e não olha na minha cara e ainda mais que ela não gosta de mim porque eu me formei de uma família instável e ela não ela culpa eu ainda pelo amor de da minha mãe e do meu pai e da minha mãe meu deus o que a gente faz é e nossas crianças o que a gente faz eu não sei mas olha vou lá ajudar vocês porque eu entendo será que se ela ouvir a tua boca é pelo amor de deus tipo assim Ana Paula acorda essas crianças não são as crianças que bateram em você e todas as crianças vai crescer e vai virar um sem futuro ela acha isso ela faz isso não é a primeira vez em outras cidades ela fez tudo isso de novo aqui não é a primeira cidade que ela faz isso meu deus ela sei quais são crianças de outros lugares e traz pra cá é ela que foi presa então a gente não tem completamente né não sabe se realmente ela foi presa gente do céu o povo não consegue ela é muito esperta o povo não consegue provar porque sabe ela não consegue provar que ela tá ali deve ter trocado até de identidade com certeza Gabriel que a gente faz a gente tá lidando com alguém mais difícil mais privosa do que o esperado você ajuda a gente Ana por favor vamos resolver isso agora vai lá comigo vamos com a gente tá vamos com a gente ver se e ver se é assim você tocar até nesse assunto da infância sei lá boa vamos tentar não custa né não é possível que ela seja tão ruim assim ai meu deus é lá vamos nós de novo né de novo estranho tem certeza que aqui tenho pior que eu tenho na paola é aqui será que eu vou descer junto com vocês gabriel eu bati nela né bruna eu vou falar um negócio pra você deixa que eu vou tentar resolver isso tá eu acho que se a gente brigar eu sei eu vou dar muita vontade mas não vai ajudar entendeu quanto mais a gente faz mais ela ela não trata as crianças a gente vai matar a casa estranha você viu casa toda preta não ela tá louca gente pelo amor de deus ela tá louca e a Ana Paola Ana Paola é Ah mas eu tô com medo de ir aí pelo amor de deus mas com medo você eu vou né eu vou né fazer o que mas ó se não der certo quem vai é você tá entendendo mas tenta mais uma vez é surma tá entendendo é surma fala da infância fala da infância fala que ninguém criança não é igual que a gente e as coisas tá melhor agora não é igual antigamente vamos tentar a gente vamos tentar a gente vamos tentar o desejo de sorte tá agora a gente pelas crianças vamos lá vamos essa casa estranha de novo a última vez eu bati Ana Paola Ana Paola Ana Paola o que que tá batendo aí Ana Paola você tá arrastando ela na coleira o que que você quer essa hora essa luz do caralho larga ela larga ela da coleira o que que você tá fazendo aqui o que que você tá fazendo aqui calma olha calma aí fica cachorro para de bater nela fica e o que 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 vocês tão fazendo aqui mas de novo Ana Paola de novo eu vim aqui para tentar conversar com você tá bom o que 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 vem aqui conversar agora eu não já falei vocês não tem o que fazer Ana Paola eu sei que você teve uma infância difícil eu sei que a sua família te abandonou que infância quem que tá você atirando nessas histórias eu sei que 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 você foi abandonada eu sei que você nunca foi adotada mas as crianças eu não quero saber mas as crianças estão ruim essas crianças assim que brigavam comigo me maltratavam mas ela jamais fez isso olha como que ela trata os outros Ana você tá bem não larga ela vai pra você pra lá senão eu vou ligar pra polícia você sabe que eu tenho a guarda de todo mundo aqui vem pra cá sua idiota some daqui Aninha você tá bem Aninha Aninha moça ela tá Ana Paola Ana Paola ela tá doente ela tá doente ela precisa de cuidado é por isso que a gente gosta ficar desmaiando só que eu jogo água ela acorda vem aqui doente nada é frescura coisa de criança essa criança não fica doente vem logo não tem jeito tome daqui senão ela vai sofrer talvez esse cabelinho eu vou cortar e vender não, não faz isso não não faz isso não faz isso vai embora cala a boca criança você vai ficar desvelhado no meio oh meu Deus do céu eu tenho que correr pra Bruna contar pra ela gente tem que contar agora não deu certo eu não fui lá porque não deu certo eu tô louca eu escutei voz de criança Ana Carolina Ana tá com ela Ana tá com ela foi que eu suspeitava gente mas eu vou lá falar com ela Ana com uma coleira sendo puxada é o quê? igual um cachorro a Ana tá doente ela não pode passar por isso eu falei pra ela que a Ana tá doente Bruno eu falei a Ana está doente mas você falou da infância dela? eu falei da infância não adianta nada vocês entendem disso? nada 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 que eu falo adianta ela é louca Ana Paola pelo amor de Deus salva minhas crianças eu vou lá Ana Carolina de lá ela tá doente ela vai morrer essa criança eu vou lá vou lá conversar com ela mas se não é não dá tem que conversar eu vou lá falar com ela Ana Carolina tá muito doente olha eu vou lá conversar com ela você é a nossa única salvação tá bom? pai eu vou tentar gente mas vocês sabem como que é minha irmã eu vou lá falar com ela meu Deus do céu Bruna acho que agora o que nos resta é esperar né a Ana Gabriel a Ana pois é e a Esther a Esther eu não vi a Esther não vi eu e a Ana agora ela não fez com a Esther não sei bebê mas vamos esperar né vamos esperar aí vamos ver no que dá Senhor Deus poupa minhas crianças tira minhas crianças da mão dessa mulher Senhor por favor amém você não é louca tá ouvindo isso ela discutindo ai meu Deus cadê ela? gente ela tá louca e aí? ela quer dinheiro dinheiro? dinheiro? dinheiro ela é uma golpice isso sim não ela tá louca por isso que ela nunca foi adotada tá louca peraí então com dinheiro ela devolve minhas crianças? ela quer dinheiro mas ela não quer pouco dinheiro ela falou que quer muito muito mais daquela vez o que a gente vai fazer Gabriel? o que a gente vai fazer? só que vocês sabem se eu der um dinheiro ela volta e tudo acontece de novo e não tem o que fazer tem que internar essa louca mas não importa eu quero minha criança de volta essa dinheiro que ela quer Gabriel a gente tem que dar um jeito eu quero pegar a Esther e Ana Carolina de volta mas como que a gente vai arrumar o dinheiro Bruna? eu não sei mas a gente tem que dar um jeito pronto Bru pronto pronto calma calma toma uma aguinha tá bom? pra você acalmar tá bom? tô ligando pra minha mãe liga tô ligando pra minha mãe abre você pra mim vem aqui a minha mãe a minha mãe é um desesperado mãe mãe mãe, você tá me ouvindo? mãe, sou eu não mãe, presta muita atenção em mim tá? que é muito sério mãe mãe a louca da Ana Paula apareceu de novo e ela pegou as minhas crianças sabe mãe? ela chegou na escola das crianças com uma ordem judicial levou pro reformatório e agora as crianças tá com ela eu não posso pegar de volta porque eu não tenho a guarda ela tá judiando delas eu preciso de ajuda mãe a gente tá aqui com a Ana Paula é uma grande judiada eu tô com a irmã gêmea dela a gente falou com ela mas não resolveu nada e ela falou pra irmã dela que ela quer dinheiro que ela só devolve se for com dinheiro e eu não tenho mãe eu não tenho dinheiro então eu tô ligando pra você me ajudar você consegue me emprestar dinheiro pra eu pegar e pagar essa louca e pegar minhas crianças de volta isso eu não tenho muito mas lógico que eu empresto quanto é? mãe o que você conseguia? o que você conseguia? eu não sei ela só falou que queria mais do que da outra vez eu não sei mãe quanto eu tenho 5 mil guardados você quer? eu manda agora eu quero melhor que eu eu não tenho nada acho que eu tenho uns 500 reais eu tenho menos 500 manda mãe manda manda eu vou mandar manda no pix que eu vou lá propor eu vou mandar agora eu tô tão proposa mas eu vou mandar obrigada 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 que eu vou lá tentar negociar a gente manda tá bom? tá tá tchau tá bebê toma uma aguinha tá bom? eu não quero beber água eu quero calma toma uma aguinha pra você graças a deus minha mãe vai ajudar eu sei vamos lá será que ela vai aceitar os 5 mil? dinheiro é dinheiro e que como a irmã dela falou se é dinheiro que ela quer pode ser que ela aceite né mas vamos tentar às vezes dinheiro na mão né da outra vez ela pegou e fugiu da outra vez ela pegou e fugiu então dinheiro na mão é dinheiro na mão né vamos lá gente vamos tentar é a nossa única esperança né vamos direto pra lá então já caiu dinheiro é o seguinte eu já ajudei vocês até aqui agora você já arrumou o dinheiro vamos ver se ela aceita mas eu não vou poder acompanhar vocês sabe que ela é louca? é o que? eu não vou poder acompanhar gente eu tenho compromisso e outra daí vocês me avisem se algo deu errado mas eu simplesmente não tenho como ficar até porque também ela é minha irmã peraí 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 você tá pulando fora? eu ajudei vocês até agora eu fiz ela conversei com ela mas Ana você é professora das crianças também eu sei só que gente eu também tenho compromisso eu tenho que buscar meu filho na creche e outra eu não tenho nem como meu filho saiu da creche e ficou com a vizinha oh meu Deus do céu eu vim buscar ele a gente resolve aí obrigada obrigada qualquer coisa sem ser atendido o telefone não sei como arrumaram mas tem o doutor silvio que me deu agora 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 como sempre Gabriel é eu e você você e eu ai Gabriel vamos lá tomara que ela aceite gente tomara que ela aceite a gente precisa pegar as crianças de volta precisa precisa com urgência você vai saber o que essas crianças estão sofrendo aí não é chegamos gente que lugar escuro que lugar estranho não é não é olha isso meu Deus bem agora é hora pelo menos cinco mil é muito dinheiro né eu acho é muita coisa ela vai se Deus quiser ela vai aceitar e vai devolver as crianças e a gente vai ter paz amém meu Deus que escuro tão danado que é isso daqui ainda bem que eu trouxe a lanterna lugar assim tem lanterna aqui vai que ela solta uns cachorros na gente vai saber o que tem aqui dentro eu ouvi latido você ouvi latido? eu vou ouvir vai aqui de dentro? eu ouvi tem medo Ana Paula bate lá bate lá bate lá isso Ana Paula Ana Paula olha como ela olha como ela tá a Ana Carolina cadê? solta minha filha solta minha filha Bru sem confusão sem confusão calma gente o que você tá fazendo aqui? que é saúde caramba Ana Paula para de sair dia dela agora que eu vim resolver com você o que você veio resolver? vocês querem trovar pra mim? levanta não não ela tá doente que doente? joga água nela ela acorda é uma mágica amor de Deus ó vamos resolver isso aqui o que você veio fazer aqui? sua irmã falou que você queria dinheiro não é? muito dinheiro mais do que aquele dia que vocês são meu caixa eu arrumei cara de pau eu arrumei dinheiro pra você você tem meu fix já? ó tô logando no meu banco beleza? você já tem meu fix manda eu tenho seu fix? lógico vocês são meu caixa eletrônico abusada as crianças a bebê mandou um fix olha Ana Paula chega de ser abusada a gente tá aqui pra tentar negociar com você fala teu fix pra mim fala 43999917 tá faltando dois números 24 24 17 24 tá certo? tô te mandando ó agora já checa aí já checa aí que vai chegar no teu vocês fazem me rir né gente vocês fazem me rir o que? por que? 5 mil reais 5 mil reais tem uma família querendo 10 mil só por ela é o que? você não vai vender minhas crianças de jeito nenhum vai ficar tudo bem para 10 mil eu vendo aqui meu filho mais de 10 mil é o mínimo que eu vendo por criança 5 mil reais não paga nada solta a Esther que Esther? é tudo que eu tenho pra te dar já é outro problema a Esther não está comigo mais o que? não está e olha aqui eu não quero 5 mil reais 5 mil reais eu recebo por semana para estar com essas crianças e o que você quer? e o que você quer? eu quero mais vocês me deram 100 mil aquela vez agora eu quero eu tenho eu não tenho 500 mil não está indo tirar quem que tem 500 mil? vocês que são ricos tem aquele monte de criança eu não tenho nada o dinheiro que eu tinha eu te dei minha morte me deu eu não tenho a única coisa a única coisa que a gente tem é o carro a única coisa não tem a casa a casa que a gente recebeu de herança a casa herança que o Gabriel não pode nem tirar do nome que está na Cláudia não quero aquela casa lá que daqui a um dia vai saber olha aqui pode ser o carro pode levar isso aqui pode ser o carro eu aceito o carro por essa criança o meu carro? o carro da Bruna? é o meu carro agora ou ela vai ser vendida olha esse cabelinho que bonito não não me dá Ana o carro a chave Ana Paula eu tenho a dor e agora Bruna? já te dei 5 mil eu não quero saber é 5 mil não o carro vai me valer mais eu vou pra praia daqui a um dia eu vou chamar a polícia pra você sua louca Bruna o que a gente faz? o que a gente faz? porque você me bateu eu já fiz o parte na delegacia sabe que eu tenho amigos né? tá tá pela Ana me dá me dá isso não você fica com o carro dá a chave Gabriel dá a chave tem certeza? dá a chave essa imundícia só que é a Esther vocês nunca vão ver não cadê a Esther? a Esther também Ana Paula Ana Paula a Esther Bru a gente vai a gente vai entregar o carro a gente vai entregar o carro cadê a Esther? cadê? cadê a Esther? cadê a Esther? meu deus do céu ela relevou o carro Bruna ela levou e a Esther? e a Esther? eu não sei Bruna e agora? e a Esther? o que a gente vai fazer? eu não sei eu não sei carro a gente compra outro mas a vida das crianças é o que vale a Ana tá salva mas como que a gente vai descobrir cadê a Esther agora, gente? que medo